Os bombeiros tiveram muito trabalho para resgatar um cavalo que caiu em um bueiro de Divinópolis. O animal infelizmente acabou morrendo. Mal dava para ver o cavalo em meio ao matagal. O animal caiu em um bueiro, próximo a uma siderúrgica no bairro universitário em Divinópolis. Alguns moradores da região acompanharam o trabalho dos bombeiros e dizem que esse tipo de problema é comum por aqui. Caíram pessoas, animal, inclusive para cima, que perto das residências que tem criança, tem mais buraco desse. O animal estava agitado. A gente faz o que? A contenção da cabeça, mantendo ele com fluxo de ar tranquilo e faz um tamponamento nas vistas para que ele não fique estressado. Os militares usaram barras de ferro para içar o animal. A primeira tentativa não deu certo. Para parar, para parar, para parar. Na segunda tentativa, depois de 50 minutos de trabalho, o cavalo enfim foi retirado, mas sem vida. Os moradores esperam que depois desse caso, a prefeitura tape os buracos abertos no bairro. A gente está necessitando dessa atenção maior. Tampa os buracos, né? A limpeza, né? Na rua. Porque se estivesse limpo, estava vendo que o buraco estava aí, né? A gente fica impotente nesse momento aqui e frustrado, porque qual que é a situação? A ideia era que ele saísse, retirasse ele tranquilo, igualzinho muitos cavalos que acontecem, que a gente faz essa retirada do animal e o animal sai tranquilamente, volta a trabalhar tranquilamente. A prefeitura de Divinópolis informou que vai avaliar a situação do bueiro e definir o que deve ser feito no local. Um ca...